Neste domingo, lar doce lar, esse balandro topa qualquer parada quando o assunto é diversão. Quem quer falar com o Didi? Se for mulher, Didi sou eu. É cobrador. Didi saiu, Didi saiu. E todo mundo vai curtir essa alegria com muita música. Dança pra mim e vai voar. Neste domingo, meio dia e meia. Aventuras do Didi.